O que é que o Espiritismo tem de mais belo e de mais consolador? Vou perguntar de novo. O que é que o Espiritismo tem de mais belo e de mais consolador? Você deve ter respondido aí conforme o que você acha, mas vejamos o que nos diz o Espírito de Verdade no item 301 do capítulo 27 do Livro dos Médiuns. É lá que nós encontramos o Espírito de Verdade nos dizer que o que o Espiritismo tem de mais belo e de mais consolador são as nossas relações com o mundo invisível, ou seja, a possibilidade que o Espiritismo nos apresenta de entrarmos em comunicação com os nossos parentes e com os nossos amigos que faleceram. No vídeo de hoje nós vamos ver exatamente um exemplo que ilustra essas palavras do Espírito de Verdade exatamente a partir de uma publicação que encontra-se na Revista Espírita Periódico de Divulgação do Espiritismo Prático. Reuniões Espíritas no Lar, segundo o artigo, chamadas não atingidas. Vejamos que caso interessante que, como eu disse, ilustra muito bem as palavras do Espírito de Verdade. Um dia um jovem nos procurou porque gostaria de obter notícias do seu pai. Olha só, e aí você, ao observar o texto, você passa em revista tudo o que já te disseram, tudo o que já te apresentaram em termos de doutrinação contrário àquilo que Allan Kardec nos ensina. Vejamos, um dia um jovem nos procurou porque gostaria de obter notícias do seu pai que era motorista de caminhão e havia morrido por ocasião de um acidente. Com o choque, o caminhão que seu pai conduzia incendiou e as labaredas consumiram quase inteiramente o seu corpo. Uma morte assim tão trágica naturalmente causa pungentes sofrimentos aos afetos que não tiveram sequer a oportunidade de velar o corpo do ser querido. O jovem queria saber notícias de seu pai, desejo natural daqueles que amam verdadeiramente. Kardec comenta a naturalidade desse desejo, inclusive ele pontua isso no livro dos médiuns quando trata do desenvolvimento da psicografia. Pois bem, ele nos buscou para saber se poderíamos ajudá-lo a chamar o espírito de seu pai e o de sua mãe, falecida alguns anos depois do marido, para saber da situação de ambos. Olha só, nós lhe dissemos que era perfeitamente possível fazer isso, pois esse é o aspecto mais belo e mais consolador do espiritismo. Olha aqui que o texto já nos remete diretamente ao item 301 que eu citei na abertura. O jovem disse que havia escutado alguém dizer que o telefone só toca de lá para cá. Quantas vezes você também já não ouviu essa frase que as pessoas repetem baseando naquilo que o Chico Xavier disse, o telefone só toca de lá para cá. E nos perguntou se acreditávamos nessa frase. Beleza. Nós lhe respondemos com outra pergunta. O que você pensa sobre isso? Depois de pensar um pouco, respondeu com um sorriso. Penso que tem muitas chamadas não atendidas. Vejamos que sacada. Inclusive, esse é o título do artigo. Chamadas não atendidas. E aí é dito. O jovem usou a razão e o bom senso, mas deve também ter ouvido a inspiração de seu anjo guardião para formular essa ideia. Porque realmente, se baseando na analogia que não faz sentido, um telefone só toca de um lado, mas tudo bem, o indivíduo foi capaz de entender de fato que, vamos lá, se a gente considera a possibilidade de um telefone que só toca de um lado, existe também a possibilidade de essas chamadas não estarem sendo atendidas, que foi exatamente a conclusão da pessoa. Parece lógico que um meio de comunicação de mão única teria pouca ou nenhuma utilidade. Foi exatamente o que eu comentei. Graças a Deus, assim não é. E os espíritos tanto podem se comunicar espontaneamente quanto atender ao chamado dos vivos. O jovem chamou seus pais várias vezes e eles atenderam sempre ao seu chamado. As conversas foram plenas de ternura e de consolo. O espiritismo cumpriu, assim, o seu papel mais belo e mais consolador. Essa é a ideia que o Espírito de verdade nos apresenta. É a ideia presente em toda a obra de Allan Kardec conforme a sua orientação. Por isso, vale muito a pena conhecer Allan Kardec a partir da sua obra, isento de opiniões pessoais, isento de ideias preconcebidas, dessas falácias que nós somos apresentados, por que não dizer doutrinados? Não, não faça, é perigoso. Você não tem condições. Você não é Allan Kardec. Allan Kardec era um missionário. Só ele podia fazer essas coisas. É tudo mentira. Essas mentiras são repetidas exatamente para criar uma atmosfera de receio, de medo, a fim de que nós não possamos nos valer da orientação direta de Allan Kardec, nos valermos da liberdade que o Espiritismo nos dá de entrarmos em contato com nossos parentes, com os nossos amigos que faleceram. Quando nós nos prendemos a essas ideias que nos distanciam no pensamento de Allan Kardec, essas ideias nos distanciam do que o Espiritismo tem de mais belo e de mais consolador. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal, deixe aqui o seu comentário. Até uma próxima. Valeu!